Seja muito bem-vindo ao canal Douglas EPJ Informática, eu sou o Douglas e hoje temos o unboxing do cartão de memória. Será que presta? Será que é bom? Vamos fazer o unboxing e se liga que logo em seguida no outro dia, estou postando um vídeo por dia, vai sair o review dele. Será que prestou? A velocidade é boa? É rápido? Perde dados? Funciona? Não funciona? A garantia prestou? O atendimento foi bom? Aí você acompanha no review de análise no outro dia. Hoje vamos de unboxing, Max. Beleza? Vamos para o vídeo. Então vamos, vamos abrir, vamos abrir. Cadê a faca? Faca! Vem a encomenda veio de José Barreto da Paixão, vindo de Cacerolano lá de São Paulo. Olha aí que maravilha. A balazinha veio de boa. Então vamos abrir, abrir, abrir. Olha o nem precisou da faca. Vamos guardar a faca. Vamos trabalhar o foco aqui e está aqui. Vamos ver o que veio aqui dentro. Pô, não tem nem um plástico em bolha para estourar, hein? Sacanagem. Tá, beleza. E veio assim. É, veio... Nossa! Olha o tamanho da embalagem para um cartãozinho, cara. Olha isso. Olha só. Olha aí. Cartãozinho. Olha onde o cartão está aqui, ó. Deixa eu dar um foco para vocês verem. Pô, nem de fazer o box. Eu pensei que o cara ia mandar na caixinha lacrada, mandou só o cartão. É um cartão de memória da Toshiba. Olha lá, tá vendo? De 64 GB. Um cartão de memória da Toshiba. Esse aqui, ele é mais rápido que o classe 10. Pelo menos na minha pesquisa é assim, né? Ele é o... É o U2, no caso, né? O U3, aqui no caso. É o U3. Depois da classe 10, tem o U. U1, U2, U3. Esse aqui é o mais rápido que eu consegui achar, que é o U3, para você fazer filmagem em 4K. Não sei se você sabe, mas o drone está chegando. O drone está chegando. Então, temos que ter um cartão. Então, na verdade, vamos tirar ele daqui. Eu esperava outra coisa, né? Vê desse jeito, mas beleza. Para mim, funcionando, é o que está valendo. Eu esperava que ele ia vir assim, ó. Deixa eu pausar aqui para vocês verem. Eu estava esperando que ele ia vir em uma embalagem assim, mas já que não veio, né? Não tem problema. Então, amara que funcione. Te agradeço por ver esse vídeo até aqui. E não se esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar esse vídeo, se foi útil para você. Vou deixar o link na descrição de onde eu comprei. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu comentário aí. Já comprou desse cartão? Você acha que presta? É bom? A gente se vê na próxima. Valeu! E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma